Ô boi, peraí, responde uma pergunta. Quando que você bebe? Eu sei que eu me confio muito, mas eu... Mas você bebe todo dia? De um... O quê? De um dia? De um em um segundo. E quando você vai parar de beber? Nunca. Nunca? E quando você morrer? Morrer na minha vida. É que já mexe comigo, mexe, 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 mexe. Já mexe comigo, mexe. Ah! De um tiro, né, amor? Eu tiro o tiro, puxei o Matheus, o tiro. Nunca vi o tiro, desce o tiro. Nunca vi o tiro, tirárrrrrr. Eu tiro uma lata, puxei uma lata, a lata. Abenço